Ops! Olá, galera! Aqui, eu vou fazer mais um... E o... Rui! E a gente veio fazer mais um... Game de vendido pra você! Tá paradão! Gente, a gente tava dando um beijinho aqui de namorados, porque como... Eu tenho mola! Como vocês sabem, o Rui é meu namorado, sabe por quê? Porque nós... Porque a gente namora! É simples! Caraca! Porque nós estamos numa torre, galera, que é a torre dos namorados do Roblox. Não tem a Tower of Hell, né? Que é a torre do inferno! Tem a torre dos namorados! E nós viemos... Isso porque agora é Valentine's Day nos Estados Unidos, que é dia dos namorados. Lá se comemora... Não, dia dos valentinos! Não, volta aqui, ó! Fica aqui do meu lado! É dia dos namorados, galera, nos Estados Unidos. E lá se comemora dia dos namorados em fevereiro. Diferente do Brasil, que é em junho. Junho, né? Eita, eu tô até confusa agora! Doze de junho! Doze de junho! O Rui ficou pulando, eu fiquei olhando ele! Já que você não se lembra! Gente, e aí, com certeza o Roblox criou esse game em homenagem ao dia dos namorados. E quem melhor do que esse meu namorado, que não para quieto! Volta aqui, cara! Para a gente ir para esse parkour. E, ó, o que eu pensei de fazer? A gente é namorada, a gente se ama, mas quando diz respeitar jogo, é cada um por si, não é? Tchau! Então, vamos ver quem vai melhor nessa torre. Ó, só para te dar uma dica, essa mola é para te ajudar a pular no parkour. Beleza? Ah, agora eu pulei mais baixo. É, você tira a mola, você pula mais baixo. Então, vamos lá, gente! E a outra, e a outra não. A outra também pula, não? A outra vai mais rápido, eu acho. Ah! Rui, ó, tá melhor. Ó, dica! Ai, caiu! Caiu, tem que começar do zero. E quando tem essas duaszinhas aqui, você tem que pular elas, porque elas queimam, aí você começa do zero de novo. Então, eu vou subindo nessa torre linda, gente, olha isso. Coraçõezinhos caindo, e meu namorado caindo junto. Ele tá lá atrás. Mas eu já tô aqui na bolinha, porque eu tenho um pouco mais de experiência no parkour, né? Cara, eu vou botar esse pra pular alto, porque ele já vai lá embora. Não, se bem que não. É mais difícil que eu acho com a mola. Oi, bolinha! Você não consegue controlar. Onde você tá, que eu não tô te vendo? Cheguei na bolinha. Gente, você ainda tá lá? Ah, você tá na bolinha? Ah, então você tá perto. Depois tem a escadinha. E depois tem os pulinhos. Eu vou indo, galera. Porque, apesar de eu amar muito meu namorado, eu sou muito competitiva. E eu quero ganhar essa torre dos namorados aqui. Então, vamos indo. Como é que você tá aí, ó? Tô vivo. É isso que importa. Eu não quero perder meu namorado no mês dos namorados. Vamos embora. Gente, olha... Vou acelerar, então. Isso! Você chegou aqui também? Tchau. Ah, meu Deus! Vem cá! Competitiva, fica pra trás aí, ó. Gente do céu! Já passei no checkpoint, um abraço. Eu tava mostrando aqui. Não é checkpoint aquilo dali, não, tá? Não tem checkpoint em tower. Só nível. Então, você consegue. Se você tá nesse nível... Ah, que maluco! Tchau! Tchau! Tchau pra você! Tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Gente! Ah, droga! Caí! Eu fui acelerar, dancei. Rui ficou lá atrás. E eu tô aqui, na torre. E aqui, como eu tava te explicando... Vai cair! Não tem checkpoint, só nível. Então, se você já tá no nível 2, você não tem como voltar pro 1. Então, checkpoint, ué! É, é um checkpoint bem longo, né? Meu Deus do céu. Gente, muito top essa... Ah, caí também, lasqueira! Ih, deu mal! Ai, droga! Cara, que era um buraco! Será que tava subindo aqui? Meu Deus do céu, gente! Dei mole! Dei mole! Olha, o Rui tá lá embaixo. Falei, cara! Caiu muito. E eu tô já aqui no nível 2. É uma torre mil vezes mais fácil do que a Tower of Hell. Nem se compara, galera. Até porque é uma torre do amor, né, hein? É, eu só ia. A torre do amor não vai querer lascar a gente, na verdade. Não vai não, bobagem. Bobagem, né, hein, ô? Já tá. Ai, cara, desisto. Não, tu não pode desistir. Você tem que conseguir. O amor move tudo, inclusive torres. Não tô vendo nada disso. O amor, ele é responsável. Ai, meu Deus, eu me travei. O que que aconteceu? Ai, eu tô presa. Ai, foi, foi, foi. Não sei o que que aconteceu. Meio que buguei aqui, galera. Mas tô indo agora, hein? Tô indo, tô indo e indo. E agora, ó, eu dei um... Hum, que isso, hein, ó? Tô voando. Eu dei um gás aqui e tô bem mais na frente agora, hein, ó. Caraca, agora eu... Ah, eu caí no negócio. Ah, meu Deus, você caiu onde? Tem as pessoas soltando fumaça, cara. Gente, não é pessoa soltando fumaça. É o coração do amor caindo. Ai, quase que eu caio. Dá muito medo, né, hein, ó, de ficar caindo. E tem que tomar cuidado. Como eu falei, tudo que brilha, quando tiver, assim, pista no chão... Porque o Rui, ele não é bem conhecido no parkour, né? Tudo que tiver brilhando, te queima, hein? Cuidado. Cheguei nas bolas aqui. O amor queima. O amor queima, hein, ó. Você achou que amar era moleza? É só namorada, beijinho? Não, eu tô te vendo. Ah, não, não é você, blanda. Ah, não é nem você. Caiu. Você caiu lá embaixo. Não, lá embaixo não, lá embaixoinho. Lá embaixoinho, pelo menos isso, né, hein? Ah, agora foi lá embaixo. Eu tô já chegando aqui no outro nível. Ah, que vala! E olha só, galera, eu tô aqui nesse nível lindo dos namorados. Nível 3, e o Rui ficou lá preso, coitado. No nível 1, não, no nível 2. Não, tô no 2, tô no 2, no escolar. Caiu de novo, não dá pra errar. Gente, é muito top essa torre. É, é difícil e rápido pra quem não tá acostumado. E o Rui, ele tem realmente... É, eu só gosto de rápido. O Rui realmente não... Ele não tem costume de jogar parkour. Quase não joga escape aqui. Ele joga mais o quê? Ted, né, hein? Ou essas coisas assim. Ele joga coisa nos outros. Joga coisa nos outros? E eu já tô aqui, hein, ó. No 3. E ainda não caí no 3, hein? Tô de boas, hein? E aqui, o que que acontece? Ah, tá, beleza, vamos lá. Tô flutuando. Tá flutuando? Ai, esse eu acho que vai caindo, essa torre. Não. O que é isso? Tem palhacitos aqui. Que porcaria é essa? Coitadinho, como é que vocês chamam palhacitos? Wizard Man. É, pra comprar. Não, aqui comprar o quê? Que comprar nada. O amor é de graça. Amor não se compra. É isso aí. Gente, eu já tô aqui. É bem facinha essa torre. Eu já tô aqui no... Quase no final, acho, do nível 3. Não, o nível 3 é um pouco mais longo, hein, galera. Mas já tô quase lá. E não tem muita dificuldade essa torre. É só... Ai, mentira. Eu tomei um daninho, mas não caí. Ai, quase que eu caí. Eu acho que toma dano antes de você morrer. Então é mais fácil ainda, galera. Muito facinho. Ai, eu quase caí. Essa torre do amor. E você ainda tá no 2, né, hein, ó? Eu nem sei onde eu tô, maluco. Como é que é? Sei lá onde eu tô. O Itapete quer que eu vá te buscar? Não. Como uma boa namorada? Ai, tomei um danos. Tomei um danos? Ai, tomei outro danos. Oi, tá tomando vários danos, cara. Como é que eu achei que fosse donuts? Não, você não pode cair nas coisinhas. Cheguei no espantado de novo. Meu Deus, você deve estar muito longe ainda, hein, ó. Ih, caramba. Aqui vai ser muito difícil. Agora tá de ponta. Onde você tá? Deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. É porque você tá com a mola. É muito mais difícil controlar. Sai fora, não. Com a mola eu dou menos pulos, pô. Ó, eu já cheguei no nível 4. Ai, meu Deus. E o nível 4 é lindo, hein, ó. É toda amarela. Eu pisquei no alto, cara. Não faz isso. Inho, são 10 níveis essa torre. Ai, caramba. Será que você vai conseguir? Pô, não consegui chegar nem no 3 ainda, cara. Meu Deus do céu. Agora deve ser o 3 aqui. Não é possível. Eu não... Gol. Cheguei no gol. Gol é 3. Você tá no azul? Acho que o azul é o 3. Era... Não sei. É, ó, tô no 3. Como é que você sabe? Porque eu tô afim de estar no 3. Gente... Ai, meu Deus, essa bola. Gente, é muito top. Eu tô adorando. E eu acho que eu vou conseguir completar essa torre. Ah, tinha um buraco, maluco. Ali em cima diz, ó. Você tá no 3 mesmo. Ih, o Rui arrasou. Tá no nível 3. E, ó, quando você vai passando de nível, o teu dano vai melhorando, entendeu? Ah. Então, tipo, teu dano não fica pra sempre, pelo visto. Meu dano está mal. Teu dano está mal. Vem cá, Inho, que eu te... Ai, quase que eu caio. Que eu te dou amor. Fiquei falando com o Rui, olhando pro jogo dele. Gente, eu acho que eu vou conseguir finalizar essa torre do amor, hein? Será que você vai conseguir, Inho? Ai, quase. Acho que sim. Você acha? Eu acho que não. Você acha que você vai chegar no nível 10? Ah, não acredito. Ah, que me deu um susto. Quase caiu, caramba. Você tá em qual? No 3? Eu caí tudo, cara. Problema seu. Quer me derrubar por causa disso? Olha, eu caí tudo no nível 4. Eu caí tudo no nível 4. Ninguém merece. Eu já tava quase no final. Oh, meu Deus do céu. Você quer ficar me empurrando, né? Minha nossa senhora. O Rui tá no nível 3, eu tô no nível 4. E eu acho que eu vou vencer. Né? Não era pra ser uma disputa. Afinal, tudo é amor aqui na Torre do Amor. Eu tô vendo o teu amor. Mas, como a gente é um pouquinho competitivo, né? Diz aí, galera, se vocês são competitivos na hora de jogar. Ai, não! Não caia! Onde eu estou? Onde você está, hein, ó? Sei lá. Se não eu tinha perguntado, né? Eu vou mais devagarzinho aqui, gente. Que foi aqui que eu caí, eu acho, hein? Não, não foi aqui que eu caí, não. Você tá voando? Eu tô. Esse pulo é igual um voo. Ai, danos! Tomei um danos. Esse pulo é igual um voo, maluco. É, o pulo é bem alto com a mola, né, galera? Caraca, agora aqui não tem como não danificar. Tá cheio de barra laranja fluorescente no chão. É só você pular elas e passar elas, hein, ó. Você não pode pular em cima delas, senão dá dano mesmo. Na verdade, o normal seria você morrer. Tipo, no Tower of Hell, uma coisa dessa, você morre, entendeu? É, porque ela é do Hell. Aqui é do amiguinho. Eu já tô chegando no nível 5, gente. Cheguei aqui no nível 5. Esse parkour é bem facinho. Eu quero ver se, de repente, eu ganho um novo namorado no final. Porque o meu namorado... É um desprêmio? É um desprêmio. Ai, meu Deus, isso é dano? Não, não é dano, não. O desprêmio é punição? Porque o meu namorado não parece estar muito bem, não, né? Eu tô chegando no 4, já. Tá chegando no 4? Impossível. Eu tô no 4? Então, fiquei no espelho. Eu tô no 4. Você deve... Ué, como é que eu tô no 4 se eu passei de estágio, gente? É, porque você tem... Isso daqui não é o 5, não? Eu tô no 5. Level 5. Você não sabe nem contar, então. Não! Ai, meu Deus. Ah! Ah, que maluco. Eu tô no 5, só que tá escrito 4. Que doideza. Olha, como é que é, hein, ó? Tô frio danos. Sofrer o danos. Será que eu tô indo pro lado certo, gente? Eu já tô até perdida aqui. Tô, tô indo pro lado certo. Eu tô em 30% do parkour, gente. Vou terminar essa lasqueira nunca. Ô, lasqueira, não é possível. Nossa, eu quase caí. Ah, porque eu... Ai, cara, não. Ai, não. Ai, não, quem? Pô, caí a vida inteira, mano. Porra. É isso, hein, ó. Parkour, é isso. Ih, esse daqui você não vai... Ah, é só passar reto? Meu Deus. Quem que eu vou me botar, né? Eu tava lá na porta pra ir embora pro outro nível. Agora cai até o chão. Ai, que trouxa, hein, ó. O ruim, ele fica com raiva real, gente. Vou tacar na parede o telefone. Ele fica com raiva real, gente. Vocês aí, quando jogam, acontece uma coisa dessa. Tu tem que voltar tudo. Vocês ficam também morrendo de raiva, gente. Ai, quase que aí também... Quase aconteceu comigo, hein, ó. Pô, caí numa fenda totalmente idiota. E voltei pro início do mundo. Meu Deus. Tô lá eu e o Adão agora. Como assim caí numa fenda idiota? Que isso? Pulei muito longe. Ai, eu acho que eu já tô chegando no nível 6, galera. Vamos ver. Cheguei aqui no nível 6. Aqui, ó. Go! 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 Renatinha! Go! 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 Beleza. Só que... Ah, agora sim atualizou que eu tô no nível 6. Eu acho que eu não devia ter pego algum checkpoint. Agora tá atualizado. Beleza. E tá molezinha. E os níveis, hein, ó. Pelo menos pra te tranquilizar, não vai ficando mais difícil, não. Tá parecendo a mesma dificuldade aqui pra mim. Não tá... Não tá muito difícil, não. Opa! Esse círculo talvez pra você seja difícil. Porque pro Rui, como eu falei, galera... Ai, meu Deus, um dano! É difícil. Tem que ter paciência. Eu não tenho. É, eu vou indo já mais rapidinho, né? O Rui já fica mais com... Eu vou no dano aqui. Eu vou ignorar o dano. Mas você vai morrer. Como é que é? É isso aí. O dano que se dano. É o dano que se dano. Meu Deus do céu. Gente, é lindo esse parkour. É tudo de coraçãozinho. Não tem como ficar com raiva, Nú. É tudo tão... Eu tô com raiva! Ai, você pode me ver se cair. Eu vou ficar com muita raiva. Quase. Não tem como ficar com raiva disso. Nossa, eu vi na pontinha do pé. O Rui tá meio raivoso. Mas eu sei que no final desse parkour, quando eu arrumar o outro namorado... Ai, meu Deus do céu. Gente, quem que vocês acham que vão vencer? Coloca aí, time Rê ou time Rui. As pessoas sabem que tu já tá lá no final. Não, eu não tô no final. Eu tô no estágio 6. Ai, 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 ai. Eu não sei quantos estágios são. É isso, cara. Esse aqui é muito difícil. Eu achei que eram 10 estágios. Ai, eu tô prisa. O que que aconteceu? Vai, Renatinha. Vai. Beleza, estágio 7, galera. Estágio 7. Ai, meu Deus. Danos. Danos de bobeira. Mas eu acho que são mais que 10 níveis. Vamos fazer o seguinte. Quem chegar no 10 primeiro. Porque senão a gente vai ficar jogando aqui pra todo sempre. Você tá em qual, hein? Eu tô batendo a cabeça no teto. É, porque você tá com essa mola lascada. Não, essa mola é... Ai, caí. Quase que eu caio. Eu caí. Essa mola aqui tá me ajudando. Você acha que a mola tá te ajudando? Cheguei. Cheguei no amarelinho, hein? Ué, você tá junto comigo. Você tá no 7? Amarelo é o 4. Ah, o 7 também é amarelo. Eu achei que você estivesse junto comigo, gente. Ué, as cores estão mudando? Será? Eu não lembro do 4 ser amarelo. Eita, o que foi isso? Tomei dano? Deu um pique de luz aqui no Roblox. Caiu a luz no Roblox, gente. Ô, meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Eu tô pegando a manha. Tá pegando a manha, hein? Tô. Não pode afobar. Eu vou afobada. Eu não quero nem saber. Eu quero é ir rápido. Eu quero é ir rápido pra conseguir vencer essa lasqueira, gente. Ô, cuidado com dano. Só tomar cuidado com dano. E vamos rápido. E parecem... Ai, dano, dano. Super, master dano. Socorro, gente. Ai, meu Deus, a bola. Subi. Tá em qual? Tô subindo na vida, hein? Tá subindo na vida? Tô. Na vida do amor ainda. Tem melhor coisa que subir na vida do amor, gente? Olha lá, eu já tô chegando no estágio 8, hein? Com a pessoa. Ah! Eu não vi. Eu caí numa fenda ridícula também. Ai, minha nossa senhora. Eu caí numa fenda... Gente, tem chance de você me alcançar, hein? Eu caí numa fenda ridícula também, ô. Eu nem tinha visto ela. Meu Deus do céu. E eu já tô cheia de danos aqui. Não posso ter mais danos. Caí numa fenda ridícula. Nossa, agora eu cheguei... Ô, lê, 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 lê. Deixa isso aqui, ó. Negócio todo crocante. É, tipo... Ai, caí! Ai, caí! Ah, não se revoltem. Na vida, as pessoas caem. Mas com a torre do amor, elas se levantam. Tô vendo. Vai tudo de novo. Ai, meu Deus do céu. Vai tudo de novo. Esse é o jogo. É o jogo do amor. É o jogo do amor. O professor dançou. Que vai... Ai, cai de novo. Gente, agora eu dei muito mole. Nô, será que nenhum de nós dois vai completar? Porque a gente tá aqui tem um tempo, hein? É. Eu tô aqui no sétimo. E eu queria chegar pelo menos no décimo. Mas acho que não vai rolar. Quanto tempo a gente já tá aqui? Será que a gente tá jogando há muito tempo? Sei lá. Vamos ver se agora eu passo. Você tá me desconcentrando. Eu sofri um dano. É que as pessoas querem ouvir o que a gente tá pensando, né? Elas querem ouvir. Elas podem imaginar o que eu tô pensando. O que será que eu... É mais divertido. É igual ler um livro. Você imagina. O que você está pensando? Hum... Um McDonald's. Não, a gente tá na torre do amor. Você tá pensando em McDonald's. Não existe amor de barriga vazia. Existe sim. O amor... Vai fazendo cair. Para. Pode falar comigo. Eu te amo calada. Ai, ruim se revolta, gente. Ai, quase. Meu Deus do céu. Dano. Dano, dano, dano. Meu Deus. Agora eu vou com calma, gente. Porque eu tinha caído numa fenda ridícula aqui. Essa aqui. Meu Deus. Ninguém merece. Agora vai. Beleza. E agora aqui. Eita. Olha onde eu cheguei aqui, ó. Vários danos. Não dá pra ver. Vários danos. Eita. Ai, dano. E agora eu cheguei no lugar que eu caí de novo. Nos blocos. Não. Não acredito. Não acredito. Você voltou lá pro nível 1. Por danos. Que isso? O bloco gira. Não foi nem por queda. Por danos. Por danos. Caraca. Eu passei numa parte de raio laser que eu dei super mole ali. Isso é ruindade. Não, você não tem noção. Não é no bice. Não foi nem. É, bati com a cara. Ai, doeu minha cabeça. Ai, gente. Essa torre do amor tá lascada, hein. Cheguei no rosa. Chegou no rosa? Mas é a cor de amor. Qual é o rosa? Qual o nível do rosa? Sei lá, cara. Eu acho que tu deve tá no 5 agora, não? É o 5. É o 5. Ai, sofri danos. O Rui tá no 5. O Rui não tá tão ruim, não, gente. Porque eu tô no 7. É, tá bom. E ele tá no 5. Ele não tá tão ruim. Então vamos lá, ó. Eu tô chegando agora sem dano pra poder danejar muito naquela parte ali dos lasers. Nossa, aqui é difícil eu saber que ia cair. Ó, e agora aqui. Beleza, 0 danos. E agora eu tenho que me preocupar com a fenda que eu caí aqui da outra vez. E tá tudo tão lindo. Corações caindo. A gente não precisa se preocupar com nada, né, Inho? Isso aí. Beleza, vou bem devagarzinho aqui. Beleza. Pra não sofrer nenhum dano nessa parte daqui. Um daninho. Ai, não! Não! Caiu, morreu. Caiu, gente. Eu acho que eu vou encontrar o Rui lá embaixo. Será que eu consigo encontrar ele? Pra eu dar um beijo nele? Deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui pra eu dar um beijo nele pra gente finalizar. Você tá... Caiu. Cadê você no 6? Rosa. Rosa. Ué, não dá pra descer mais. Ai, cai pro amarelo! Caraca! Aí é esculacho! Eu não consigo descer mais pra te ver. Cadê você? Ué, tô no rosa. Eu sei, mas não consigo descer. Ah, tem um buraco aqui. Peraí, eu vou te encontrar. Tô no rosa cheio de coração. Cadê, Inho? Eu vou te encontrar aí. Peraí. Vem pra cá. Vem pro meião. Eu tô no rosa também. Pra onde? Vem pro início do rosa. Cadê meu namorado, gente? Olha ele. Tô na seta. Ah, e o amor tudo vem, senhor. Vamos esquecer nossas diferenças de torre. E vamos terminar aqui desejando pra todo mundo um feliz dia dos namorados, galera. Feliz Natal, galera! Não é um dia dos namorados. Ai, gente, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo último game.